Olá pessoal ligado no The Focus Sports, hoje estamos aqui com o zagueiro do Palmeiras, Edu Dracena. Ele vai bater um papo e além de falar muito sobre o Palmeiras, vai falar sobre a longa carreira. Edu, primeiramente muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês e vamos esclarecer algumas coisas da minha carreira. Você começou no Guarani, depois já foi para o Olimpiados e no terceiro clube já foi o Cruzeiro. Você tinha apenas 21 para 22 anos e estava presente nos três títulos, aliás, na Triplice e Coroa. Como foi para você conquistar esses três títulos com o Cruzeiro? Começamos já logo no Campeonato Mineiro, onde foi um campeonato de pontos corridos, né? Foi um campeonato diferente até então. Aí conquistamos, fomos até a Copa do Brasil também, chegamos na final, conquistamos. E muitos disseram na época que a gente ia largar, a gente ia, já estava de férias, né? E pelo contrário, eu acho que o que nos fortaleceu e que fomos muito cobrados na época pelo nosso treinador, o Vandeleiro Chebouro, de não abaixar a guarda e marcar a época, né? Agora já partindo um pouco para o Santos. Lá você conquistou três paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana. Aí no Corinthians foi um brasileiro e aqui no Palmeiras já são dois brasileiros, né? Qual título faltou na sua carreira para você conquistar? Para mim faltou o Mundial, né? Tive a possibilidade de ser campeão mundial com o Santos em 2011, quando a gente foi campeão no Libertadores. Infelizmente a gente pegou aquele Barcelona que... Que era o Barcelona, né? Era o Barcelona e tanto é que o Pepe Guardiola escreve no livro dele que foi a melhor partida que o Barcelona fez. Não só pelos gols, né? Sim, pelo que eles fizeram, a intensidade, a criatividade dos jogadores. E bem logo, justo, numa final de Mundial. Mas, cara, só de você estar ali e ter participado de uma final de Mundial, eu acho que já é muito importante para a minha carreira. Foi um aprendizado muito grande. E foi esse título, assim, que me faltou, sabe? E também, né? Disputar uma Copa do Mundo, de repente, para a Seleção Brasileira. E nesses dois períodos que você foi para a Seleção, era muito diferente do que é hoje? Muito, mas muito. Quando eu fui convocado, a Seleção tinha sido praticamente campeão do mundo em 2002, né? E eu fui colocado em 2003, pô, era os caras não estão mais campeões do mundo, entendeu? Como que o zagueiro vai tirar a posição dos caras, né? E logo depois, com o FNBAT, era, pô, é Lúcio, Juan, Cris, Luizão, o Alex que jogou no Santos. Então, eram zagueiros de alto nível. Realizei um sonho meu de ter jogado na Seleção Brasileira. O que falta hoje para a Seleção voltar a ser uma Seleção de peso? A Seleção tem jogadores muito bons, tecnicamente e taticamente. Só que não tem um bom time ainda. É totalmente diferente, né? Você fala, pô, mas tem bons jogadores, mas às vezes... Um não se encaixa com o outro, né? A peça não se encaixa, às vezes... De repente, você pode pegar times, às vezes, não tão bons tecnicamente, mas só que às vezes encaixam e conseguem conquistar várias coisas. Agora, falando um pouco sobre aquele Santos de 2010, como era o vestiário, né? Tinha o Neymar, o Robinho... O que você pode contar para a gente daquele vestiário daquele Santos? Ah, o vestiário de muita alegria, sabe? Moleque de 17, 18 anos surgindo para o futebol com um talento extraordinário e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. Porque toda vez que eles entravam em campo, eles davam o seu melhor, faziam o seu trabalho. Mas fora ali, era uma zoação total entre nós. Até mesmo com os mais velhos, eles zoavam mesmo. Às vezes, até passavam do limite, né? Ali você tinha que dar uma puxão de orelha ali no pessoal. Mas, cara, foi maravilhoso de ter participado de um time que marcou época também. Então, como eu sempre falo, sou um privilegiado. Tipo, passei pelo Cruzeiro de 2003, que marcou época, no Santos, no Palmeiras. No Palmeiras. Surgindo para o futebol, como o Neymar, o Ganso, o Gabriel aqui. Você pegou logo o início do Neymar, né? Sim. No Santos. E como você enxerga o Neymar hoje? Hoje, eu vejo ele um pouco desfocado da carreira dele, sabe? Eu peguei ele quando ele estava focado, sabia o que ele queria, aonde chegar. Porque talento, acho que foi um dos jogadores mais talentos que eu peguei na minha carreira. Um cara altamente profissional. Acabava os jogos assim, igual jogou ontem. Hoje, ele já estava aqui treinando junto com o pessoal que não jogou. Se ele realmente focar na carreira dele e falar, meu, eu vou ser o melhor do mundo. Ele consegue. Consegue, sem tudo. E você chegou ao Palmeiras e já conquistou o título de 2016, após 22 anos na fila. Como é que é você saber que estava nesse elenco que conquistou o Deca, aliás, o Enia e o Deca Campeonato? Dois campeonatos brasileiros, lá no time, ficou 22 anos na fila. Quando você fica muito tempo, às vezes, sem conquista, principalmente no Campeonato Brasileiro, a pressão é muito grande, principalmente num time grande como o Palmeiras. O Palmeiras se reestruturou em todos os aspectos, né? Tanto na parte técnica, na parte aqui de academia, de infraestrutura. E a pressão sempre vai existir por investimento, por tudo que se representa. E você ser campeão naquele ano do M16 brasileiro, depois de 22 anos, pra mim, parece que foi o meu primeiro título, né? Foi uma realização profissional de você ser campeão brasileiro, depois de 22 anos, no Palmeiras. que desde o primeiro momento, quando eu cheguei aqui, todos me receberam de braços abertos, mesmo vindo do rival. Agora está indo em busca da 11ª taça do Campeonato Brasileiro. Eu nem sei falar como que é a 11ª taça. Eu também não sei, por isso que eu nem arrisquei. Como você vê esse campeonato, tem agora até o final do ano pra conquistar, você acha que o Flamengo e o Santos são os principais concorrentes junto com o Palmeiras? Destaca aí os 4º, o 5º colocado ainda da Pri. O Grêmio vem crescendo num momento importante. Sabe, o Santos tá se mantendo ali junto com o Palmeiras e agora o Flamengo que é o líder. Eu acho que o sprint final vai ter que ser nos últimas rodadas, né? É lógico que hoje o Flamengo é o líder, a gente não pode deixar distanciar muito. A gente tem que ficar ou igualar ou passar, mas ou se não, não deixar distanciar. Pra você, qual é a maior potência do futebol? Eu vejo assim, de dificuldade, eu vejo que o futebol brasileiro é muito difícil. Porque igual falou, se você pega o Campeonato Brasileiro no início do campeonato, você vai colocar 6, 7 candidatos ao título no mínimo. Sim. No mínimo. Agora, se você pega a Liga na Espanha, tem Barcelona, Real Madrid e o Atlético de Madrid. Eu vejo que tanto a Premier League como aqui o Campeonato Brasileiro são acho que as duas mais... Maiores potências? Sim, potência e dificuldade pra você ganhar. E na Premier League a gente vê diversos projetos sociais que os times tem com a população. Você acha que isso ajuda a colocar a Premier League também como uma das maiores potências dentro do futebol? Eu vejo que ali eles estão se profissionalizando antes do que todos, em todas as áreas, né? Tanto no futebol, como também você viu agora na Guaduvar, quantos minutos eles decidem... 20 segundos, né? Segundos. E aqui ainda a gente tá endateando, entendeu? Então, eles estão saindo na frente, em todos os aspectos. Então, acredito que ali eles estejam um pouco à frente de nós. E falando um pouquinho ainda sobre as questões sociais, agora tem a nova regra, que se tiver gritos homofóbicos ou racistas dentro do estádio, o time perde pontos. O que você, o Edu da Sena, achou dessa nova regra? É lógico que o futebol tem que dar exemplo, mas não só o futebol, acho que é a sociedade. Também não quero que o futebol possa resolver tudo, eu acho que é um caminho. Eu acho que é válido tudo que for pra melhorar, pra você implementar na cabeça da nossa sociedade, principalmente num esporte onde quer paixão nacional, eu acho que é válido. Mas não só no futebol, a gente tem que criar isso aí nas escolas, sabe? A questão do bullying também, entendeu? E pra terminar agora, você tá aí no contrato com o Palmeiras até o final de 2019, pensa em encerrar a carreira ou pensa em continuar ainda, Edu? Eu não sei, eu tô deixando a minha vida levar, como eu vou pagar a busca, né? Mas ainda tem muito que correr pela frente, né? Como eu sempre falo, eu tenho que estar bem, primeiro comigo, e depois pra que eu possa transmitir isso aí dentro de campo, nos treinamentos. E eu estando bem, eu sei do que eu posso render e que eu represento hoje. Edu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Eu que agradeço. E espero que o pessoal aí de casa tenha gostado. E até a próxima.